Escrevi teu nome no vento Convencida que eu escrevia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia Na folha do esquecimento Que no vento se perdia E ao vê-lo seguir em volta Na poeira do caminho Julguei meu coração solto Dos anos do teu carinho Julguei meu coração solto Dos anos do teu carinho O pobre de mim Nem pensou lá Que tal e qual como eu O vento se apaixonara Por esse nome que é teu O vento se apaixonara Por esse nome que é teu Mas quando o vento se agita Agita-se o meu tormento Quero esquecer de acreditar Mas cada vez há mais vento Quero esquecer de acreditar Mas cada vez há mais vento Apoio Obrigada.